Chubirão, dom, dom, chubirão, dom, dom Eu já tô feliz, galera, por quê? Porque o menino é burro Porque, tipo, aqui era onde ele tava preso Só que ele deixou esse buraco E esse buraco tem muita terra Então, tipo, muita, muita, muita terra É só eu pegar essas terras Que nem eu já peguei, tipo, 47 terras E fugir pra cima Pô, easy, easy E também tinha outra forma de eu fugir, só que eu não quis Eu poderia simplesmente pular nessa lava Porque o meu spawn é lá em cima e eu ia nascer lá em cima Por que eu não fiz isso? Porque todo mundo ia descobrir que eu fugi E eu não quero que ele descubra Porque hoje eu vou fazer mais pre-PSs e mais trollagem Então já vamos subir Galera, só quero te mostrar Eu quero só mostrar isso pra mostrar que eu sou o próprio PVP Ninguém do grupo faz ponte assim, só eu Então vamos lá, vai, eu vou... Eu vou subir bem rápido, até porque eu tô subindo no Butterfly Click Então, tipo, meu click é muito rápido Não dá pra subir bem rapidinho mesmo Galera, já tô aqui em cima Ah, esse daqui pode me derrubar, galera Foi o que eu falei Esse daqui podia me derrubar Meu Deus, mano, tem gente aqui em cima Olha aí Ai, meu Deus, socorro Olha aqui E aí, mano, sube E aí Da hora Como é que você tá, mano? Você tá aí enterrado, velho Eu tô bem Cantou demais, velho Liberdade cantou, né, rapaziada Mas você sabia que eu poderia sair... Passa que eu caio Cuidado, gente Eu tinha que quebrar aqui, senão eu não consigo sair É, você sabia que eu conseguiria sair daqui quando eu quisesse? Eu só tava esperando o meu dia e o Gabriel sair daqui Porque... Mano, eu cheguei ontem, o dia todo Ah, muito obrigado Ah, depois eu já explico agora pra vocês Bom, o porquê eu poderia sair? Porque ali tem lava E o meu spawn é aqui O meu spawn é aqui É, só que aí eles iam ficar sabendo Então eu não queria que eles ficassem sabendo Eles ia dar spawn kill Que nem fez ontem Nossa, ele é até um otário que te prendeu do mesmo long A gente prendeu ele, né E a trap deles é ruim, tá? O ID falou que constrói mais do que eu Falei, tá bom Aperta o botão Não acontece nada O meu, quando apertava o botão Você lembra o que acontecia? Eu lembro Eu lembro Ô, aproveita Não fica penado aqui em guerra, não, mano Tá bom É, porque pelo menos é um de modo aí que eu tenho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vamos se esconder Porque os meninos vão me vigiar pra cá Bom, eu tenho uma estratégia pra gente ganhar esse guerra Tipo Pode ganhar a guerra comigo mesmo Mano, eu só quero fazer peripécias E se a gente conseguir derrotar a dupla Que é o Gabislaw e o Inê Os dois O Inê tem dois modos desse aí que você tem Ô, Cris Provavelmente o Gabislaw tem também Eu tenho um Mas dá pra gente fazer outro Eu consigo fazer dois também Enfim, Valt Depois você busca esse modo Guarda esse modo hoje Esse é qual? É o Anos, verdade? É Guarda esse modo hoje O do 15 é só verdade, o do 15 Não é o Anos Mas guarda, mas guarda Guarda, guarda Não usa ele hoje Enfim Eu vou usar esse aqui, ó, Cris Aham Usa uma fusão Até eu te faço uma fusão com a coisa Eu tenho uma fusão Black Risk aqui Ah, isso, isso Isso, isso Bom, o Gabislaw e o Inê Estão fazendo time desde o começo do guerra E desde o começo do guerra Eles são um dos únicos Que estão jogando full a série Esse daqui, tá ligado? Ô, alguém tem comida, mano? Eu não tenho nem pão Estão lá embaixo, velho Não tenho nada Valeu, velho Então A gente pode se juntar Forças Tipo Cadê teu, cadê teu tamanho? Estou aqui E derrotar eles Eu tenho uma estratégia Só que eu não vou falar agora pra vocês Porque, tipo Tem muito fofoqueiro Que depois eu vou comentar no vídeo do Inê, tá ligado? Não, tem que falar, opa Tem que falar Pode qualquer jeito, mano Eu falo amanhã Eu já tenho tudo pronto Então eu falo amanhã Amanhã é final Ah, então beleza Enfim Eu acho que nós três Vamos se juntar força E derrotar aqueles dois Porque é melhor dois contra É melhor três contra dois Que dois contra um Concorda? Mas nós temos muito apelão, velho One hit Mas uma coisa eu falo Eu tenho que deixar em segredo Porque como? Pra eles já não saberem Porque se eles saberem Que a gente tá de time Ele, em vez de Atrás da gente juntos Eles vão pegar um por um Separado E eu vou revelar uma coisa Pra vocês também Já que o Cris me deu esse modo Cadê você, Cris? Estou aqui Cadê? Tá aí? Estou aqui do lado do Valt Cadê? Cadê você? Oxi, oxi Cris? Oxi, cadê tu? Eu sou o Renan Ah, mentira que tá o Renan Mentira que tá o Renan Mentira que tá o Renan Mano, pô Tu fez o cara matar o cachorro Ontem, velho Tu fez o cara matar o cachorro Não, não A culpa não foi minha A culpa não foi minha Eu tava andando Ele tentou acertar eu Eu só desviei E ele acertou o cachorro Não é culpa nem minha Não fui eu que bati em ninguém Eu tava andando Nossa, mas esse modo de lá Me dá invisibilidade, né? Muito bem E Cris, se liga Mano, ontem Esse carinha aí, cara Chegou em mim e perguntou Valt, sabe quem é o Renan? Mano, é que É que tem que saber Não é hipocrisia É saber jogar, mano É saber jogar, mano Ele tá jogando no lugar do certo, pô Ele tem que saber Se alguém suspeitar dele, pô Então eu tenho uma estratégia Pra vocês Mas agora que eu falei isso Ô Cris Desculpa te de atrapalhar Mas se O povo já teve Focado pro Cris Que tá o Renan O Inê que tá o Renan Não, não tem problema Porque amanhã é a final Então não tem mais o que eu fazer Tipo, de peripécias Então eu tenho Uma ideia Qual? Eu vou, como o Renan hoje Provocar o Inê E vocês dois Têm o trabalho De ficar forte pra amanhã Só isso Só isso? Sim, só isso Não derrotar a Gabislow Nada Mano, provavelmente O Gabislow vai estar junto com ele Se o Gabislow estiver junto com ele Pode tentar derrotar Mas eu recomendo vocês Ficarem forte Pra amanhã Vocês terem dois Rímuro com Não, anos com verdade Dois anos com verdade Já tem a minha verdade aqui, mano É, bem de boa, mano É só você comprar Lucky Block Tipo, se derrota Aqueles bichos grandões Ela dropa muito Qualquer coisa eu ajudo Que eu tenho duas Shulker também Então não tem problema E outra coisa que eu vou fazer Eu vou andar com o Valt Entendeu? É melhor pra farmar Se vier o Gabislow Tipo, a gente vai estar dois contra um Então tá suave Mano, aqui eles não dá, velho Mesmo ele e você junto Não dá contra ele Tá, mano Pode dele É, na real até dá agora Porque a Ada atualizou Mas vocês tem que ter uma Uma fusão Mais, 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 mais Seja tipo, um Não tenho Saitama com Rimuru Que é fácil de fazer Tá ligado? Ah, eu acho que eu tenho Saitama com Rimuru É, um Saitama com Rimuru Um Bills careca Tá ligado? Tipo, uma fusão de Bills Essa vocês conseguem dar uma Tancada Agora, agora, tá? Mas, enfim Eu vou... Ah, eu tenho Eu tenho a do Bills Eu tenho a do Bills aqui Eu tenho a do Bills Eu vou bater retirada Então, eu vou literalmente Bater retirada É, eu vou deixar vocês Farmando e ficando forte E eu vou atrasar o Inê Porque se eu atrasar ele Ele não fica forte É melhor você ficar forte Do que ele ficar forte Pode ser? Pode ser Então, bom Eu sei onde tá a base deles Fica em retaguarda Qualquer coisa que acontecer Eu mando um Tel, beleza? Beleza Beleza Então, bom Vou seguir no meu rumo E é isso, galera Conto com vocês Boa sorte Falou aí É, galera Fiz a boa, né, mano? Fiz muita boa Deixa eu ver Meu modo tá só com 5 minutos Eu vou tirar e colocar Que eu vou ficar com 8 minutos de modo Tô com 8 minutos de modo E GG Mano, essa é a volta do Renan Eu ia chamar ele de Rogério Já tô indo pra base do MafuMafu Aí, cheguei na base Será que tem alguém aqui? Bom Até agora não tem ninguém Cara, eu posso dar uma quebrada na base Só pelo roleplay Como foi o Breno que fez Eu não vou quebrar a base Mas só a Shulker Box Vou quebrar dessas de trás Que não influenciam em nada Agora é só sair quebrando Vou quebrar só a Shulker pela zoeira Tá ligado? Eu não vou destruir a base, não Vou até deixar ela por aqui Pro Renan pegar e colocar de novo Acho que assim já tá bom Porque eu também não vou avacalhar muito E vou escrever uma placa Pronto, o Renan voltou Cuidado, estou vendo você Também vou quebrar a cama E vou colocar em outro lugar E agora ele tem também um presente ali E vou fazer ele também cair no mini buraco Não vou fazer muito grande Pra não estragar a brasa do Breno Vou ver no Nick ali Ele vai passar Ele vai passar, galera Beleza, tranquilo Vamos ver a reação dele Ele tá chegando perto O Shulker Vamos ver ele cair Beleza, é bom Se a Shulker não for a quebrada Ah, mano Não acredito que alguém Vem fazer Griffin aqui Ai, cara Pô, velho Isso de Griffin é muito chato Ah, não Ah, não Ah, não Não tô acreditando De novo essa merda, não, mano Não tô acreditando De novo essa merda, não Não tô acreditando De novo essa merda, não, mano Que merda é essa aqui? Renan voltou Cuidado, estou vendo Ah, não Ah, cara Não acredito De novo essa bosta, mano Agora tem que achar Eu posso morrer mais, não Caraca De novo essa merda, mano Ah, isso aqui é muito chato, moleque Ah, é, mano Você tá ferrado Deixa eu fazer um bagulho então aqui Olha que eu não Tá quebrando Tá quebrando tudo esse bosta Mano, eu não consegui acertar Deixa eu fazer um bagulho aqui Esse merda vai ver Pronto O que ele tá fazendo Mano, eu não sei quem é Renan, mano Mas agora ele tá muito ferrado, na moral Nossa, bate, bate, bate Filha da... Ah Corre, bate, corre Oxi Que... É muito engraçado fazer isso Vamos ver Pronto Aparece, seu bosta Mano Vai ser um tapa Nossa, deixa essa merda aparecer Vai ser literalmente um tapa Tô ouvindo Opa, acertei 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 Tô ouvindo pelo barulho Acertei Ele vem procurando Mano, eu acertei Mas não matou Ah Acertei de novo Ele tá tentando acertar Mano, eu acertei duas vezes Ele abriu alguma porta Que porta que abriu, mano? Não, aqui não foi Aqui só tem um bagulho Que ninguém pode ver ainda Hum, ninguém pode ver Oxi, abriu outra porta Abriu aqui Ele tá abrindo tudo, mano Meu Deus Fechou essa porta fechada Cara, tem que arrumar Ah Base merda Caraca, que agonia Mano, ele tá Ah, não Cara Ô, esse bicho aí É um chato Mano, como o poder da espada Não pegou nele agora? Cara, quem é essa merda? Essa pessoa é muito chata, mano Ó, acertou Tá nas minhas costas Tá Correu de novo, velho Eu não acredito nisso Pelo amor de Deus, velho Tá Tá na minha frente Ai, meu Deus Mateus, peixe do Breno Ah, dane-se, velho Ah, mano Já foi cachorro Já foi peixe Já foi tudo só por causa dessa bosta, mano Quando eu descobri que essa pessoa Tá muito ferrada Mano, eu vou apertar o botão, velho Eu vou apertar o botão Não dá pra acertar Calma aí Ele vai desistir uma hora Tá, não é tão burro quanto parece É, não é tão burro quanto parece Tá quebrando Ah Mano, eu vou ter que apertar Esse botão, velho Caraca, tá quebrando a base Toda esse bosta, mano Onde que ele colocou As shulker daqui agora Ah, mano Olha Tava tudo bonitinho Vem cá, velho Eu vou dropar bloco Não tá próximo, beleza Tá, não tá próximo Dropei bloco Não tá próximo ainda Tá dropando coisa ali Ele vai cair Ele vai lá pro outro Volte, foi muito pro gabisor GG Mano, eu vou apertar muito Esse botão Tá dropando pão Tá mexendo em tudo Tá dropando pão Tá acabando com a base É isso, mano Entra ou não entra A merda das camas Não sei nem de onde ele pegou essas camas Ele quebrou ali também Ah, não Quebrou Será que ele vai ver? Beleza, calma aí Vou colocar aqui Vou começar Vou dar só uma organizadinha aqui Assim Ali Ou Não Ah, nem lembro onde ficava essas camas aqui Manda bem a truque Ó, vou fazer aqui, ó Não faço o menor som onde ficava essas cores E vou fazer Pra ele vir Foda que não dá pra acertar, véi Tá com efeito de visibilidade Não tem como É tipo É irracional, mano Não dá pra acertar isso aqui, cara É bobo até Não tem como Não sei como Não dá pra acertar isso aqui, mano É bobo Tô mostrando o pão Tô mostrando o pão Deixa eu ver Oh Entrou ali ou não Cara, que bosta, mano Deixa eu fechar aqui Antes que ele clique na merda do botão, véi Deixa eu deixar tudo fechado Antes que esse merda clique na bosta do botão ali, véi Não Não Eu vou entrar Eu vou entrar Entrou? Entrou Ah Ah, não Ah Não Nem a pau Ah, meu Caraca Não, não, não Não, não, não Não, não Genial, genial Genial, genial Nossa, você é muito Nossa, mano Que otário, véi Quem são, otário Por você que clicou Não, mas você gostou, né Fala Gostei nada, mano Não, tem um papel Escrito aqui Eu posso ler Lê aí, pô Seja bem-vindo à sua prisão Maldito Renan Mano, eu vou te falar uma coisa Ah, então era você É Eu não me dominei como Renan, mano Era Rogério, cara Tipo Aham Calma aí, deixa eu chamar o Gapslow Chamar ele aqui Pra ele vir aqui na base, mano Pra ele ver quem é o Renan É sério? Ah, tá Pegamos você Então, mano Eu vou mandar isso aqui pro Breno, véi Vai mandar Mano, mano Tira uma print aí, vai Eu vou mandar pro Breno Pro Breno, mano Nossa, o Breno vai ficar muito puto com você Ele que fez essa trap Sério? Aham É Ele colocou os ejetores ali Pra quando você Cara, desculpa, né, mano É porque, tipo Desculpa Não te desmerecer, né Mas é porque, tipo É só o Breno que tem capacidade De fazer umas coisas dessas, né, mano É, bom É porque eu não tenho Game Mod Que causar Command Block Ah, não sabia disso, mano Ah, você foi teleportado com o que? Poder da Roma? Ah, sei lá O Breno não faz tudo com redstone, doido É, eu não sei, mano Pra mim ele foi teleporte Mas se não foi, tudo bem Eu não sei Você que foi teleportado Não fui eu? Nossa Bom Ah, mano Eu só sabia que eu poderia te matar E te livrar daí, né Mas não vou nem ferrando, mano Tu vai apodrecer nessa merda Tá bom É de tudo de Bad Rock Em volta, né? Sim Ah, que legal, pô Mano Não tem nem como quebrar É, não tem, mas não tem problema, não Não tem mesmo, não Não sei o que tô preso Cara, é porque, tipo assim Bom É, tipo o quê? Mano, o Breno vai adorar ver isso, cara Não, vai adorar nada Você que derrotou o cachorro dele Eu não fiz nada Foi você, mano Foi por causa de você Que o cachorro morreu, velho Mano, eu posso fazer uma pergunta? Eu posso fazer uma pergunta? Mano, tu entrou Eu posso fazer uma pergunta? É, eu já sei qual vai ser a pergunta Qual vai ser a pergunta? Quem puxou o gatilho, tá? Se você for dar um soco na cara Na minha cara E eu desviar e acertar o Breno Foi eu que deu o soco no Breno? Mano Você que ocasionou o soco Não, 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 não Foi eu que fiz o movimento do soco? Mano, foi você Mas foi você que ocasionou tudo, cara Foi por tua culpa que o cachorro morreu, mano Tá, mas eu posso falar? Não, não Era só você não ter entrado aqui, mano Foi por sua culpa Eu usei o poder da espada Eu usei o poder da espada Quem derrotou o cachorro? Mano, foi a espada O poder da espada Não foi você não Foi a espada Tá, eu posso falar Isso ocasionou Isso ocasionou porque você vem me encher o saco Vai, fala Tá, tá bom Mano, a guerra tava muito parada Ah, aí você decidiu ficar invisível e me seguir Ah, eu decidi brincar um pouco com todo mundo Bati um pouco no vault Zoei um pouco com o Krinzo Com o Tenshi E eu, você seguiu, destruiu a base toda Sabe por quê? Não, não, não Tá tudo guardado Tá tudo guardado Eu não ia destruir o negócio do Breno, não Também não sou otário É porque assim Pô, tá guardado algum disso No meu enderjax? Ah, tá, entendi Seu enderjax é só pra colocar o chukar É É assim Olha o tanto de chukar que quebrou Põe um pouquinho só Enfim É, bom Tá da hora o capacete de dima, hein? Opa, caramba, mano Já salvou na armadura, cara Opa, e aí? Já salvou na armadura Descobrimos Ah, o seu subordinado chegou? Olha aí, o que é? Subordinado não, mano Calma aí, o Krinzo Renan? É É o Rogério, mas respeitou É, é ele Foi teleportado ali Tava zoando aqui de invisível Caiu no teleporte Não, não, foi genial Eu tava ali Tava ali o que? Você tá aí ainda, mano Meu Deus, mano Tô ligado Moleque sujo, velho Não tem como tu sair daí Não tem como tu sair daí Já não Não sei tu sair Tipo, toda vez o bom que você vai ficar perdendo o modo Você fica clicando muito Não, eu sei, eu tô ligado Mas não, não Na real eu não perco o modo, não Porque eu sou um gênio Não? Não, mais ou menos Tô deixando desequipado o modo Eu perco o modo, eu perco o modo É, se eu equipar já era Tipo, se eu equipar e andar eu perdi, tá ligado? É, então Mas assim Pensa comigo Tava parado E eu irritei todo mundo Você era o que ficava mais bravo Então quem eu vou dar risada? Todo mundo se divertiu Foi engraçado ou não foi? Aô, é porque não é você, né? É, eu ri pra caramba, hein Fala pra tu É porque o Gabi só toma as dores de Nê Porque todo mundo deu risada É porque, não, assim É porque não foi você Tipo, na tua visão é um mega foda Na minha, tipo Vou colocar uma Crash Table Coloquei, o cara quebrou É engraçado Vou craftar um modo Craftei, o cara quebrou a Crash Table Dropou tudo Ah, eu vou guardar não sei o que lá Vou andar O cara colocou um bloco na minha frente Ah, vou entrar na minha base Minha base é toda quebrada É, minha visão é essa Tipo, não É engraçado, tá ligado? Mas é irritante Ao mesmo tempo que é engraçado Não, sim, sim, sim Mas eu falo Algum participante Alguma vez já fez algo desse nível no Guerra? Mano, não me lembro se já fez Porque o pai é muito genial, velho Mas é sério Eu vou sair daqui Vai Eu vou É, quebra o Bad Rock aí Tá, mas você sabe que eu vou sair Você acha que eu vou ficar aqui até amanhã? Vai Mano, Fabio Sei que alguém vem aqui Mano Que te ajude Calma, eu vou sair Que nem menos mal Porque eu já conheci nem assim Ele é assim Mas, mano Quando eu sair daqui Eu tô declarando a guerra Que amanhã é a final Eu contra o Gabislow no X1, mano Se exaltou ele Porque esse pivete aí, mano Ele tá do seu lado Ele ficou mala, mano Ele não era assim Mano, não é isso, mano É porque, tipo Ele ficou muito mala Pra você ver Que não sou nem eu falando Vai lá, fala aí Crazy Primeiramente Pra gente ir no X1 Você tem que conseguir acertar um tapinho Mano Ô Gabislow Você só me matou uma vez Em todas as guerras É uma pergunta Ô Gabislow Gabislow Uma pergunta Uma pergunta Quantas guerras você tem na conta? Aí já acabei com você Já acabei com você Pelos poucos que eu participei, né? Não, não Tudo bem Mas, pior que é mancado Você falar que ele tá indo mal, mano Porque, tipo Todas as kills que ele fez Foi em você, mano Não, foi o que eu falei Ah, o Spaw Kill, né, mano Aí não conta, velho Ele te matou nesse guerra Mais de cinco vezes Você falou isso Spaw Kill, mano Porque, ó A primeira Mas ele te matou Só uma, só uma Ele te matou três vezes com o modo Não, não Só uma Foi só uma Foi só uma Foi uma Eu não consegui Crazy Eu não matei você nenhuma vez Sim, sim Agora eu vou falar Uma eu realmente morri Na outra eu confundi um NPC Com o player Aí ele só chegou e me deu um tapa Eu não sabia nem onde eu tava E nas outras foi Spaw Kill Foi duas Mas ele arrancou três Mas ele arrancou três Uma do teu, mano Porque eu tava abrindo baú Pergunta pra ele Agora vamos ver Se você for, ó Se você for, tipo Um homem de verdade Você vai falar a verdade, mano Tô, tipo Tô falando Você me matou Mas como foi? Fala aí, Pene Crazy Aceita que você morreu E aí você riu Tô aceitando Morri Isso acontece Demorou, então Eu vou Eu vou caçar mais aí agora Tá ligado? Vai lá, frango Se quiser Eu? Eu não É quem tá aí Mano, eu tô preso Mas é legal te chamar de frango Não é engraçado? Ah, tá Eu tô aqui Com o modo mais forte da Adam Então tá aí E o seu Rock vai junto? Como assim? O Gabisluo, né? O Rock morreu Ah, você não vai chamando ele no Assim, não? Não, mano Não, você É só você que eu chamo assim Pra cair na treta Ah, para, mano Ele é meu parceiro, mano Por isso eu tô meus amigos, mano Tá tentando fazer isso pra eu te matar E você sair daí? Já mais Não, já mais Eu não sou trouxa não, mano Tu pode me encher o saco Se quiser Eu não vou te matar não, mano Você vai ficar aí Não tem problema Vai apodrecer Vai apodrecer Nossa, o cara não sabe nem falar Mano, é que eu tô achando hilário Até agora O Gabisluo, dá um Aurélio pra ele, mano Nossa, um Aurélio Nossa Um Aurélio é mancada É o sujo falando do mal lavado, mano Nossa, o cara me criticando e falando tudo errado A Aurélio A Aurélio? Uhum Funcionário, né? Isso Beleza, tranquilo É, então, olha É o seguinte, mano Ô, Gabis Sei lá, mano Tô, Gabis Eu vou te dar um presente Tô Se quiser ficar olhando Não passa Não passa? Eu só fui jogar um pão, mano GG Ô, aproveita pra ver o livro que você ganhou aí, velho Eu já vi, mano Pior que, pô, mano Quem escreveu? Ah, não deixou, mano O cara não assinou Não? Não Não Foi o Rock que assinou? Mas como o Rock assinou? Não sei, mano Acho que deve ser uma coisa irônica Ah, tá Entendeu, então Bom, eu vou... Os outros caras é seu time? O que os outros caras? O restante do guerra? Não Você falou que ia se vingar e os caramba? Não, eu vou me vingar sozinho Você acha que eu preciso de alguém? Ah, então demorou Porque se fosse seu time Já ia fazer uma limpa Ah, melhor Vou fazer uma limpa de qualquer jeito Ô, Gabis Quer brincar um pouco aí? Se quiser pode brincar, mano Não, relaxa, mano Ele já tá preso mesmo? Não tem nada que ele fazer? É, vai lá, vai lá Isso, vai seguindo aí Olha o rabinho do Inê Vai, mano Eu não vou te matar, velho Eu não vou te matar, mano Não adianta Você pode me irritar Eu não vou te matar Você vai ficar aí, mano Mano, quando você sair daí Eu vou te descer tanta porrada com isso Vai lá, vai lá Não, não vai sair, não Eu vou sair No episódio final Ela vai pegar Soca ali dentro, mesmo Eu vou ficar aqui Vocês vão me derrotar aqui Larga os dois, não Vai você e o Gabis aí PbP Soca, sincero, mano Pode ser Larga você Larga você e a gente soca aí dentro Nossa, vai ser divertido, mano Eu apoio Eu fico aqui esperando, Gabis Beleza Pô, vou lá Vou lá matar o restante, mano Falou Falou Olha que verme desgraçado, mano Mano, esses banhinhos é muito sujo Eu vou sair daqui O Valt vai me tirar Na real, eu posso sair, mano Por que eu posso sair? Porque eu tenho isso Mas eu quero que o Valt me tira Pra... O Valt tem mérito também, né? Então, onde é a batideira, ô, Quinzo? Ô, ô, ô Dá pra me ouvir? Rapaziada Ô, Cris, ok? Pra me salvar Tchau Pra me salvar E aí, maninho? Ai, toda vez a gente tem que te salvar, mano É a segunda vez hoje, hein, véi Ah, sim, véi A galera tá preso, véi A gente viu que o Inês... Mano, é tipo... A gente viu que você foi pego E o Valt falou, tá ligado? Que você tinha mandado mensagem pra ele E falou pra resgatar A gente já tava só esperando o Inês sair do servidor pra como Ia dar o ataque, né, pai? Deitou, véi Cadê? Vocês perderam aquelas fusões ou nada? O quê? Perdeu aquelas fusões ou nada a ver? Perdeu Nada, nada, nada Ah, eu não perdi nada Eu não perdi nada Mas vocês vão conseguir fazer a final, né? Tá, me tira daqui, Valt Quebrau aqui, véi Calma aí, calma aí, calma aí Eu tenho que salvar você toda, véi, né? Toma, pica Vem, vem, vem Valeu Eu não consigo sair Tem que quebrar em cima Aqui embaixo agora Eu não, por que tu foi preso, cara? Vou te explicar Vem aqui Calma aí, deixa eu só colocar isso aqui Pra ficar com modo, pelo menos É, bom Se liga O que foi que você fez? Entendeu? Era uma armadilha Entendeu? Era uma armadilha Cadê você? Mas onde você caiu? Onde você caiu a armadilha? Aqui Eu apertei esse botão Base secreta O Inei falou Não aperta de jeito nenhum, Renan Essa base secreta E eu apertei Ah, caraca Mas você foi muito idiota, mano Você foi muito burro, cara Bom, mas não tem problema não Porque eu consegui tirar muita informação E na final vai ser Eu contra o Gavislaw No X1 sincero Ah, isso Pera, mas o que garante vai ser X1? O que garante? Eu me garanto Calma aí, vocês querem ver a sorte? Quero Ó, tô aqui pra Vai ajudar vocês na fusão Vem cá Eu tô com 14 Lucky Blocks Uuuuh E aí, cara Vamos, vamos Eu fiz, velho Fiquei preso Ai, meu Deus Já peguei, deu o Tsutsuki O que mesmo? Desperta aqui, mano Tem um botão aí, Zé Roela Caraca, mas isso é bom Ó, vamos ver o que vem Tem que vir Tem que vir o modo bom Ah, vem o Bills Bills Me dá um pouquinho, me dá um pouquinho Que eu quero abrir Pode pegar, pode pegar o Bills aí Ah, tô Abre aí Demônio Ó, acendei como é que vai abrir Ó, duas aqui pra você E duas pra você Desce daqui Desce da Suprema, tá? Nossa, já peguei fusão Já peguei outra fusão Vastor Lorde Supremo GG Também ia pegar uma fusão Peguei a Dulce Celestial só Tá, tá suave Tamo com bastante fusão Mano, tô com muita fusão boa Isso aí é maneiro Isso aí é maneiro É hit kill os modos do Gabi do Zon em vocês? De qualquer jeito? Não, agora não Uma coisa que a gente aprendeu Mano, equipa qualquer modo forte Keepei Me rebenta Me rebenta, literalmente Me rebenta Bate no anjo Bate no anjo Não mata Ah Descobriu isso, velho A Residência do 25? Sim Ah, mas não vai poder usar então, mano Infelizmente a gente não vai poder usar Isso aí é limitado Isso aí é limitado Bom, mas enfim Vamos fazer duas fusão pra cara então E amanhã na final A gente dá um jeito Ah, eu tenho uma estratégia Agora Eu já tenho a verdade, irmão Eu vou atrás do Anish Vem aqui, vem aqui Já tem um Bios Vem aqui Eu vou falar pra vocês a estratégia agora Amém Amém Legenda Adriana Zanotto